Oi gente, meu nome é César e bem-vindo ao meu canal. E hoje eu trouxe uma outra música da Isa, da Rainha Isa. Isa Rainha? Rainha Isa. Então, é, o título dessa música é Dona de Mim. Acho que foi lançado alguns anos atrás. Ah, é, foi em 2018. Então, foi um pouco, é, quase três anos atrás, então, é um pouco, pode ser um pouco mais, não é antiga, mas, um pouco mais, não tão velha também, mas, é, sabe né? Mas, então, é, eu reagentei algumas músicas da Isa e muitos de vocês realmente gostaram e também queriam me fazer uma outra reação das músicas da Isa. Então, eu trouxe essa e acho que vocês já ouviram, é, pelo menos uma vez, mas eu ainda não. Então, vai ser muito, é, vai ser legal. E, mas, antes de começar, eu queria que vocês, ah, se inscrevam no canal, hum, deixem um like e, se vocês quiserem, é, vocês podem me, ah, seguir no meu Instagram, tá bom? O meu ID tá na descrição, tem baixo ali. Então, é. É, então, vamos assistir, tá bom? Vai ser legal. Vamos. Ah, eu acho que ela tá, tipo, ah, mostrar a vida dela, né? Quando, desse criança e tal, né? Porque, dona de mim, acho que ela quer fazer, falar, é, ah, não, eu não vou falar agora. Deixa eu ver. Já me perdi, tentando me encontrar, já fui embora, querendo nem voltar, penso duas vezes, antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca, sempre fiquei quieta, agora vou falar. Ah, talvez, ah, talvez, ah, ela, foi assim, ela, ah, é, essa, essa, esse bebê, foi ela? Então, pode ser uma história, da, dos momentos, quando ela, era criança e tal, né? Acho que sim. Se você tem boca, aprende a usar, você tem o meu valor, e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Acho que sim, acho que ela tá numa história, ah, da vida dela, então, é, ela quer mostrar alguma, alguma coisa, o que ela sentia, naquele momento, né? Acho que sim, é, acho que sim. Oh, mas talvez, pode ser que ela, quer mandar essa mensagem, ah, pra todo mundo, que, ah, é, que você é dona, ah, em você mesmo, né? É assim, então, faça o que, o que, o que, o que quiserem, ou, é, alguma coisa assim, né? Acho que pode ser. Acho que sim, deixa eu ver. Ah, a voz, o que? O que? O que, o que é acontecendo? É, é um tiro, né? É, é, bastante tiro. Nossa. Acho que ela, ah, está tentando mostrar, ah, um dos lados, ah, escuros, lados escuros, ah, do Brasil, né? As coisas sérias que estão acontecendo no Brasil, mas não estão mostrando nas redes sociais, mas nas notícias. É para todo mundo, né? Acho que ela está para criticar. É um verbo? Não sei, mas critic, né? Tipo assim... Sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Acho que ela... Nossa, acho que ela está tentando... É, eu estou meio curioso sobre a mensagem dessa parte, né? Porque ela estava falando sobre a cocaína e teve tiros. Então, não são coisas mais tranquilas, né? Tranquilas. Então... É, deixa eu ver. É, deixa eu ver. Já não importa a sua opinião. O seu conceito notaram a minha visão. Foi tanto sim, que agora digo não. Porque a vida é louca, mano. A vida é louca. Quero saber só do que... Nossa, acho que... Ah, talvez... Essa pessoa que estava presa... É presa porque... Só porque ela... É uma negra? Talvez, né? Porque... Nossa... Acho que tem uma discriminação... No Brasil... E... Ela está... Está tentando mostrar essa... 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 Coisa real, né? Que está acontecendo na vida real. Então... É... É bem séria, eu acho. Que me faz bem. Papo furado. Não me entreten. Não me limite. Que eu quero ir além. Porque a vida é louca, mano. A vida... Ah... Acho que talvez ela está... Se vestindo em... Em roupas brancas. Porque ela... É... Pra criticar, né? Acho que sim. Ahm... Que... Ahm... Que... Uma... Pra uma pessoa que é branca... Não... Tá presa, mas... Do outro lado... Que... Que um negro... Um negra... Tá preso, né? Então... Ahm... Nossa... Mas... É... Preciso falar que... É... A voz dela é incrível, né? Nossa... Como... Como a pessoa... Canta assim, né? Como que elas estão... Como que elas estão... Acho que talvez eu errei. Acho que... A minha... Ahm... 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 A... Ah... Minha... Ah... Minha... É... Acho que... Eu falei... Errado... Disculpa... É... Bruto... Mas... É... Cocaín... Porque Deus me fez assim... Dona de mim... Deixo a minha fé guiar... Sei que um dia chego lá... Porque Deus me fez assim... Dona de mim... É... Acho que ela tá... Tentando... Tipo... É... Mostrar... Ahm... Que ainda tem discriminação... Ou... Racismo... Até racismo... Ali no Brasil... E... É... Acho que ela... Ahm... Quer falar que... Hum... Ah... Mas... Acho que eu preciso ver... Mas... É... É... Incrivel... Nossa... É... É... Incrivel mesmo... Não me entendo... Ahm... Porque... Hum... É... Essa pessoa... Acho que ela... É... É... Professora... Mas... É... Ela... Não me entendo... Ahm... Ahm... É... O... É... 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 ancerona... Como diz? Ahm... É... É... É real, né? Ah, nossa, eu não sei essa palavra para indicar, indicar esse choir, né, em inglês, mas, ah, desculpe. Ah, bem bonita mesmo, né? Acho que, ah, me dá uma intenção, tipo, de... Sister Act, né, vocês conhecem esse filme, Sister Act? É muito bom, é muito bom. Wolfie Goldberg, né, tá nesse filme, e é muito bom mesmo. Ah, não foi com carinho? Ah, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Nossa. Ai, que lindo. Ai, que lindo. É, acho que é uma mensagem, essa mensagem é para dar coragem para todo mundo, que... Cada um é a dona em si mesmo, né? É, de em si. Então, acho que a mensagem é sobre assim. É, mas a voz e a mensagem é quase um filme, né? Foi muito, muito bom. É, mas... Mas... Acho que não, acho que pode ser, pode... Errei sobre a mensagem dessa música, talvez, mas... Desculpe, gente. Se eu errei, peço desculpas. E... É, então... Acho que é tudo por hoje. Hoje, mas antes de terminar, eu queria que vocês sempre fiquem felizes, sempre cuidem-se. E uma coisa mais importante na vida é amar. Você sempre precisa amar em si. É muito importante, mas também expressar, mostrar, dar amor para literalmente todos, né? Então, especialmente para os seus amigos e sua família, tá bom? Então, acho que é tudo por hoje. E a gente vai se ver no meu próximo vídeo, tá bom? Tchau, gente! Tchau, tchau!